Em Conselheiro Pena, duas pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. Segundo a Polícia Militar, uma mulher chegaria na cidade trazendo um carregamento de entorpecentes. Ó, 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 a conversa pra onde que foi, ó? A polícia ouviu isso aí. Os policiais foram até a rodoviária e abordaram a mulher. E a encontraram de posse de uma grande quantidade de drogas. Em conversa com a mulher, ela teria contado pra Polícia Militar que trazia a droga para Conselheiro Pena. Na verdade, levava, né? Porque eu não tô em Conselheiro Pena. E que havia outra pessoa no ônibus, transportando o restante do material pra Imoressa. Ó, uma pessoa, como dizia minha avó, apiou em Conselheiro Pena e a outra ia descer em Imoressa. Após receber essa nova informação, os militares, então, deslocaram e realizaram a interceptação do coletivo já na cidade de Resplendor. É o momento em que o homem, então, foi abordado. Grande quantidade de drogas e uma submetralhadora carregada com 18 munições foram apreendidas. Ela apareceu na imagem ali, a submetralhadora ali, ó. Quer ver? Eu desço, eu vou mostrar ela ali, ó. É, cadê a submetralhadora? Olha lá, Cruz Credo. Meu Deus, é, mas... É, gente, vocês não estão falando de Rio de Janeiro, nem de Porto Alegre, nem de Belo Horizonte, nem São Paulo, nem Salvador. Não, nós estamos falando de uma cidade do interior de Minas. A dupla foi encaminhada pra delegacia, né? Meu Deus do céu. É, então... Tchau.